E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo Muita gente mandou mensagem aqui perguntando qual que é a melhor casa de aposta da atualidade O pessoal tá querendo saber qual que é a melhor casa, qual que é a casa confiável Qual que é a casa que a gente pode colocar o dinheiro lá pra depositar, pra jogar os jogos, tem que sacar Então, devido ao grande número de mensagens que a gente recebeu Eu decidi fazer esse vídeo aí pra ajudar vocês Testei várias casas, na verdade, testei todas as casas que eu conheci, possivelmente Algumas surgiram novas aí Tá surgindo bastante casas novas, mas eu testei todas as que já estavam no mercado Até as novas que já estavam aí começando a ficar conhecidas Testei todas, pessoal, então fica até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo sobre as casas de aposta Bom pessoal, depois de muito teste, depois de muito testar, muito quebrar a cabeça Depois de algumas casas de aposta ficar com o meu dinheiro preso, tá? Algumas casas de aposta novas aí, fica com o dinheiro preso, porque eu acho que elas não tem pra pagar A pessoa não sei o que acontece, fica com o dinheiro preso, ela não libera o dinheiro Tive vários problemas, mas de todas as casas que eu testei, uma se sobressaiu, pessoal Eu consegui fazer saque semanal ali, depois eu falei pro pessoal da casa lá Eles falaram que podia sacar uma vez por dia Testei sacar uma vez por dia E realmente libera o saque no Pix, tá? Eles liberam lá em coisa de 2, 3 minutos e já cai na conta, direto na conta lá O Pix, a chave Pix que você cadastrar, né? Geralmente, se você não cadastrar nenhuma chave Pix, vai cair direto no seu CPF Então, quando você for criar sua conta lá pra jogar, cadastre no seu CPF, tudo certinho, né? Se você tiver uma outra chave Pix que não seja o CPF, cadastre lá que eles vão depositar na chave Pix pra vocês Bom, pra facilitar pra vocês, né? Eu vou deixar aqui a casa de aposta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo A casa de aposta que eu tô utilizando e que tá dando certo pra mim, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo Essa foi a única casa que realmente tá pagando, tá, pessoal? A casa tá pagando certinho Eles fazem, como eu falei, eles fazem no Pix, é rapidinho de coisa de 2, 3 minutos e cai na conta Eu consegui fazer essa na passada 1.800 reais no Fortuny Tiger Fiz uma graninha ali, uns 300, 400 conto também no Fortuny Mouse Fortuny Happy, joguei pouca coisa, joguei lá, joguei umas poucas partidas Acabei não girando muita grana Mas, no geral, sim, que eu testei a plataforma, os joguinhos rodam bem, não travam Tá, tem alguma estratégia que eu utilizei no Fortuny Tiger Até passo no outro vídeo pra vocês, a estratégia que eu tô usando também Pra conseguir fazer uma renda no Fortuny Tiger Mas o intuito desse vídeo é mais pra te ajudar aí Pra que você não fique perdido Pra você saber qual que é a melhor casa de aposta aí Porque no começo, quando a gente não sabe A gente não conhece nenhuma casa de aposta A gente não sabe qual que é boa, qual que não é, qual que é legal Então, assim, você já tá vendo esse vídeo, você já tá na frente de todo mundo que tá começando aí Né, a jogar em algumas casas de aposta novas Então você já sabe que casas de aposta novas não é legal no seu lugar Porque eles vão prender teu dinheiro lá Às vezes não tem caixa pra pagar, não sei Mas aí eles pedem pra mandar confirmação de SMS E-mail, foto de documento e tal Tudo você manda e mesmo assim eles ficaram com dinheiro preso Tô com umas 3, 4 plataformas ali Não vou falar os nomes delas pra não ficar chato Mas tem umas 3, 4 plataformas que ficaram com meu valor preso lá de jogos E eu tô tentando sacar e até agora eu não consegui liberar Então, assim, pra evitar que você tenha essa dor de cabeça que eu tive E evitar esse tipo de problema Eu já tô passando aqui refinado já Peneirado pra você a melhor casa de aposta Então aproveita essa oportunidade aí Que é uma casa que tá pagando direitinho, tá pagando certo Tá bom, pessoal? Se você quiser que eu faça uma análise de alguma casa aí específica Deixa aqui nos comentários que eu vou testar E vou falar pra você, faço um vídeo novo Falando se a casa vale a pena ou não, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu like aí perto do meu canal Eu fico por aqui Forte abraço e até mais